Boa noite, pessoal. Então, hoje estudaremos a Caatinga na sequência, conforme o tempo de disponibilizar a Mata Atlântica. Então, a localização do nosso domínio aqui. Vocês estão comigo aqui na tela? No compartilhamento da tela? Sim, dá para ver. Então, a localização da Caatinga, ela está mais até o nordeste do país, então a extensão dela não é tão grande quanto que domina a Amazônia, que é cerrada, e também é maior expressivamente do que o domínio da Paralcária, o domínio lá do Sampas, o domínio aqui. Opa, está com o mapa, eu estou tirando mais de novo, vamos. A Caatinga, por alto, por alto. A Caatinga, por alto, por alto. Então, beleza. A Caatinga é o apesar do melhor nordeste do país, do domínio. Caatinga, piadinhas infames, negativo. Caatinga, Ca, Mata. Caatinga, Branca. Então, essa cor seca, né, por isso que a gente fala que é branca, é a falta ali da flor, da pigmentação. Então, isso é uma característica bem marcante da Caatinga, essa coloração branca, parece que nevou ali em cima da vegetação. De novo, piadinha infame, mas veja a diferença do nosso aduplo, assim, né, de Caatinga. Algo raro aí na gramática portuguesa. Vamos falar um pouquinho do relevo. O relevo é basicamente uma área interplanáutica, ou seja, inter, entre, planáutico e planáutico, no meio de planáutico. E, consequentemente, a gente pode presumir que está no meio de planáutico, uma região mais baixa, que é uma depressão relativa. Lembrando, depressão relativa é mais baixa que o seu redor. Depressão absoluta é mais baixa que o nível do marco, certo? A gente destaca duas depressões nesse domínio, que são as mais importantes, que é a depressão sertaneja, o incenterismo físico atua nela, então, o que vai estar acontecendo? O planáutico ao seu redor vai estar sofrendo desgaste. E, por ser uma depressão, as depressões são áreas de sedimentação. Então, é uma bacia sedimentar, consequentemente. E a outra depressão que a gente destaca é a depressão do São Francisco. A depressão do São Francisco, como o próprio nome já disse, ela está ali em conjunto com a bacia do São Francisco. Qual que é o diferencial dessa depressão? O solo ali, ele é raso, porém rico e faz minerais. Lembrando, o solo raso, o contato com a rocha matriz, ele não é tão profundo. Então, imaginem, aqui está a nossa rocha matriz, perdão, a nossa superfície, e a rocha matriz não está muito abaixo dela. E por que ele é rico em minerais? A questão, o rio, lógico, ele carrega muitos sedimentos, mas por ser uma área, uma depressão, também ali é uma, como eu vim de falar, uma bacia sedimentar. Então, a deposição de muitos sedimentos, esses sedimentos, no passar dos anos, eles vão reagindo e se tornando substâncias como minérias. Lembrando que mineral é diferente de minério. Minério é aquele mineral que tem valor comercial agregado. Se vocês lembram disso, vá no começo do nosso curso. Então, o minério vai ser um mineral com valor comercial. Por isso aí, a bacia de São Francisco foi famosa pelo garimpo. Olha aí, o solo aqui, isso aqui é um aspecto natural, esse é um nome para esse fenômeno, vamos recordar, pode ter lateralização nesse solo rachado, e isso também é uma paisagem bem típica ali do nosso sertão nordestino. Então, a gente vai refalar a minha propriedade da vegetação, mas já dá para ver, ela é bem espaçada, certo? É bem peculiar, esse domínio. Ele é um cerrado mais explícito, né? Vamos falar um pouquinho agora do clima. Qual que é o clima local ali? O clima ali é semiárido, como muitos falam, e o que isso caracteriza? Bom, o clima árido, né? Lembra que é um clima mais quente, então elevado às temperaturas. Beleza? Chuvas escassas e irregulares. Como assim escassas e irregulares? Bom, escassas porque elas ocorrem com pouca frequência. Irregular. Porque você não tem um determinado período do ano que você tem uma certeza de chuva. Então, pode ser que ele varia muito ali no fluviograma. Mas aqui, o engraçado é que a época das chuvas, ela não coincide com os demais domínios que estudamos e vamos estudar. Então, quando você olha e compara com os demais fluviogramas, esse domínio é muito fácil de ser identificado. Que é ali onde vão ter os fluviométricos mais baixos. Além das temperaturas, é também mais elevadas. E quanto a amplitude térmica é alta? Não, não, não. Vamos lá. De 30 a 25 graus. Então, 5 graus ali de amplitude é pouca coisa. O que a gente destaca mesmo nesse climatograma é a questão fluviométrica. Beleza? Todos estão familiarizados com esse tipo de gráfico para a gente interpretar? Querem que eu recorde? Vou olhar aqui no chat e ver o que você está falando. Pode repetir, que eu não entendi a sua pergunta. Está dando para ouvir o áudio? Está um pouco, mas está meio abafado. Deixa eu ver se eu consigo passar. Melhorou? Está melhor quando eu ponho o microfone aqui ou não? Agora está, porque antes estava meio abafado, deixa eu se não dar para ouvir. Ah, sim. Eu vou mudar aqui o áudio para o microfone do computador. Deixa eu se não se encerrar. Então, deixa eu ver. Falou, melhorou agora? Agora melhorou Ah, beleza A pergunta era Quanto aos climatogramas Vocês estão conseguindo interpretar? Quer que eu explique novamente? Não, está indo sim Beleza Vamos continuar O clima, então O que eu quero que vocês vão ter em mente É essa comparação Vamos lá no nosso domínio Qual que é esse aqui? Vamos lá, relembrando Domínio dos ferrados, certo? Como diz que Uma estação que chove mais As temperaturas são mais elevadas Uma estação onde as temperaturas São um pouco mais amenas E tem o menor índice do geomédico Já o domínio amazônico Como que era? É uma pluviosidade que Alça para bem alta o ano inteiro Alguns períodos não Continua sendo alta Mas não é tão alta Quanto o outro E a amplitude térmica Muito baixa E agora aqui no nosso domínio da Caatinga A pluviosidade é extremamente baixa A vegetação Quais são as características mais marcantes? No caderno aí Eu estou com os nomes relacionando A nossa aula de vegetação Mas eu quero que vocês tenham em mente Que é uma vegetação que se adapta A um ambiente seco Então como que ela vai ser? As cascas vão ser mais grossas Para evitar a evapotranspiração, certo? O que mais? A questão também do tipo de vegetação Ela é mais arbustiva, né? É xerófila Xerófila que se adapta a ambientes secos Então a gente vê que tem muito cacto Que é o exemplo mais comum Do tipo de vegetação Além disso Ela é uma vegetação Muito pouco densa Ou seja, muito espaçada Ela é heterogênea Bem diversificada Certo, pessoal? Quanto Quanto As folhas Elas são caducipólias Ou seja, as árvores perdem As folhas em determinado período do ano Outro ponto legal aqui de falar É aquela visão que a gente tem Opa Do oásis, né? Oásis é um nome x Para brejo Então oásis Brejo É nossa mesma coisa E o que vem a ser o brejo? Essas áreas Isso aqui, ó Esse é o nosso brejo Esse aqui é a visão romantizada do brejo, né? Então Essas áreas onde Há um pouco de retenção de água E geralmente o pessoal Utiliza para agropecuária Para o gado Tomar água Para plantar ali em volta Porque também é uma área mais fértil Devido a ter uma maior umidade E quando essa água recua Fica em lamaçal ali Esse lamaçal é bem fértil Mesma lógica ali do humano Vamos mostrar para trás Imagem aqui, ó Porque ele Catinga Cá Mata Cinga Branca Olha isso Realmente parece que É branco Mas está muito seco Olha o nosso solo aqui Olha o outro brejo Beleza? Beleza? Beleza Para onde está o rio E para onde É a pretensão De levá-lo Então agora vamos tratar um pouquinho Da hidrografia A gente vai Já chega aí no rio São Francisco Vou Deixar aí A bacia mais importante Obviamente é a do São Francisco Ele é um rio perene Que não seca Mas para a gente falar Mas está na seca Não quer dizer que ele está seco Mas a vazão d'água dele Está muito baixa Beleza? Outro aspecto legal Da gente Ter em mente É que Ele tem um alto potencial hidrelétrico Por variar ali As suas altitudes Conforme vai se aproximando Da região litorânea Então essa Essa variedade de quedas Ela proporciona um potencial Ali de explorar O rio como Com o intuito de Gerar energia Energia hidrelétrica Além disso O rio ele é muito Propício para Pesca Para turismo Então Você pode explorar Vários recursos Ali do rio A maneira como você Explora que é a questão Tem uma maneira Sustentável E quando eu digo sustentável Eu não Tenho que ter em mente Que hoje a palavra Sustentabilidade Ela não remete Assim A plantar Não Sustentabilidade é um conceito Que você consegue explorar De maneira cíclica Isso não Não é só um químico Também Então É um investimento Um retorno Maior Um prazo maior Certo? Outro aspecto É que Justamente É um rio Que fosse um período De seca Porque ele é abastecido Os afluentes Que abastecem ele São Rios fluviais Ou seja Rios formados Pelas chuvas Então Quando há poucas chuvas Ele é Abastecido Com a menor Carga d'água Então Empata Consequências De outros E agora Vamos começar A tratar O que eu Considero O ponto Mais importante Desse domínio Que é A transposição Do São Francisco Então Eu coloquei No caderno Que até deixei Grifado E falei Indiquei A pobreza Não é destino Está relacionada Com a presença De latifúndios E não Com a seca Porque é muito Normal A região Nordestina É mais pobre Tem mais desigualdade Porque é seco Porque falta água Isso é um conceito Totalmente Errado A geografia Comprova já Que Seca Não é Motivo De pobreza Desculpa Vige Deixa eu ver Se tem fotos Vige De plantações Em Israel Regiões Com uma umidade Muito menor Do que a nossa Tertão Nordestina E são áreas Totalmente Desenvolvidas Então E essa causa Do latifúndio O que quer dizer Com isso Então São fatores Herdados Da história Lá Com Das Capitanias Editárias E das políticas Públicas Locais Aí 3G Então Qual que é A solução E não é A seca Como se vai Resolver isso A questão Da reforma Agrária Ah É comunista Não Primeiro Vamos entender Então O que é Reforma Agrária Reforma Agrária É pegar Aquela Terra Está em desuso E não é Qualquer Proprietário Não é Qualquer Terra São porcentagens De terras Absurdamente Altas Coisas Assim Fora Do cotidiano Que Nós nos Deparamos E Essa distribuição Não é simplesmente Você pegar Isso aí dando Não É Tem todo um planejamento Certo E o outro ponto Para atingir A maior igualdade É o uso de tecnologia Para Você combater A seca A seca Então É um Fator Limitante Ela pode Ser Contornada Ah Boa Então Vamos Fazer Transposição Será Vamos Vamos ver Qual que é A viabilidade Disso Vamos lá Vazão Que eles Projetaram Será que É a vazão Que vai chegar Será que A infiltração A vaporização Ao longo O percurso Não vai Diminuir Essa vazão Será que O custo Dessa obra Tem um retorno Será que Essa canalização Vai suprir Todas as regiões Então A resposta Para as minhas perguntas É não E a gente já está vendo isso O que aconteceu É Politicagem E Lógico Né Se você pegar Onde está Cruzando o canal Foi aleatório Que traçaram O traço O traço O traço Aviatório Que definiram O traço Do canal Não foi Não foi Pegar Essa cruz A latifúndia Então A população Que deveria ser Se ele gasta Inicialmente Já foi superado Em casos De bilhões Beleza Ah E por que Que isso aconteceu Vamos lá A ideia Né Ó A expectativa Vai correr Tudo bem Alguns trechos Do São Francisco Que foram inaugurados Antes Lógico Ah Vai inaugurar Vai ficar tudo bem Aoba E o que foi acontecendo Muitos trechos Já tinham concretado Para quem Alguém Assistindo aqui Foi estudar Mais engenharia Vai ver Que tem Um grande Fator Ali na construção Que é a dilatação A dilatação No concreto É bem alta Então não é que tiveram Algumas brincas É Acabou Com o leito Ali do canal Certo O concreto Ali do fundo Por conta Da dilatação De raízes De ar De plantas Então é Foi um projeto Ao meu ponto de vista Totalmente Mal aplicado Né E Que também Não teve Um Viés muito bom No planejamento Também Das placas Já acabaram As placas De concreto Tomado Pela vegetação Ah Mas então Por que Que fizeram Isso Será que Quando a gente Vai dar Manutenção Não entra Muita verba Pública De novo Para refazer E aí Não surgem Entre linhas Para Ganharem Dinheiro Então fica Essa Pergunta Aqui Essa imagem É muito interessante O pessoal Andando do lado E o rio Que era Para estar Levando água Para ele O burrinho Puxando O galão De água Então isso Mostra aí O sucesso Ou O sucesso Do projeto Agora Nesses dias O Jair Bolsonaro Foi tentar Inaugurar Um trecho Foi na pandemia Foi fazer Uma inauguração Um dos trechos Norte Não foi O trecho Norte Inteiro Foi Só uma parte Do eixo Que já estava Pronta Só foi Com as caras Mas Isso já Vem acontecendo Com Vários Mandados O Temer Inaugurou Aqui no Leste Mas também Já estava Pronto Só que Aquilo Fica pronta Uma parte Aí outra Não está ainda Ixi Mas aí O concreto Trinca E tem que Refazer E assim Vai na obra Pública E a população Sem nada E é engraçado Eu vi Na época A reportagem Que o presidente Ele falou assim Na inauguração Para levar água Para Para A estrutura Para aqueles Que Precisam Será Vai chegar mesmo A gente Que precisa Bom Não Não Vai ter Essência Do IBGE Esse ano Não Escreio Que Esse canal Não Vai mudar Em nada Então qual Que é a solução Vamos voltar A solução Para isso Bom Cisterna Pessoal Nossa Mas é tão Primitivo Tão rudimentar Será Não Não quer dizer Que um projeto Que seja mais barato Mais simples É pior Pelo contrário Muitas vezes É mais barato Mais simples É muito mais viável Que é o nosso caso Então Você implementar Cisternas São obras Extremamente Baratas Em comparação Com a transposição De um rio E ainda mais Com o tamanho É indiscutível A diferença De gastos Isso aí É uma alternativa Que teria sido Bem sucedida A gente vê Muitos exemplos Que funcionam E auxiliam A população Que de fato Precisa Para a sobrevivência Nossa casa A gente fala Aqui Entendeu No sertão Nordestino É uma imagem Bem Sertão Nordestino Essa paisagem Antes de Falar Já pegando O gancho Da nossa Seca Com A questão Da desertificação Por quê? Porque também Os latifúndios De modo geral Eles Extraem De maneira Agressiva O ambiente Então vai Desmatando Vai tirando Sem pensar No ciclo E isso vai Desertificando O ambiente A gente tem Várias ASDs Que se chama Áreas Suscetíveis A desertificação E Com Com essa Intensidade Exploração Irracional Acaba Acontecendo Beleza Isso Foi o nosso Domínio da Caatinga Dúvidas Eduardo Rafael Falei muito rápido Deu para pegar? Não Está de boa Deu para pegar Beleza Vocês querem Pular para o Domínio da Mata Atlântica Ou Está tranquilo Dá pra É bem breve Também Vai Você que sabe Toma aí Então Tem seis Dois Então Desciso Poder Já deu Beleza Não É rapidinho Também Pode falar Sem problema Vamos ver Então Beleza Vou fazer Rapidinho Bate Bacurau Vocês já Assistiram Bacurau Eu vou passar Na Globo Se não Estou Deu Amado Hoje Ou Fora Cara Nossa É muito É muito Da hora No começo Do filme Não Bota Tanta Peça Assim Depois Cara E Filme Nossa Não É Aproveita Porque vai passar Hoje Então se tiver Tempo Aí já Já assiste Não tem Na Netflix Nem na Amazon Eu acho Que não Tem Não Beleza Vou Voltar A A A Vamos Vamos A Mata Atlântica Agora Também Conhecido Como Domínio Dos Mares De Morros Mata Presente De Norte A Sul Da Costa Brasileira Beleza Da Nossa Costa Leste E Roxin Mares De Morros Porque Parece Mar Fez de Morros Ou Domínio Da Mata Atlântica Beleza Olha lá Que coisa Bonita Essa É Uma Cachoeira Aqui na Serra Da Mantequeira Na Tria Do Ouro Indo pra Lá de Minas Gerais Não pra Pará Uma Mata Atlântica Eu Achei Das Beleza Assim Como Outros Domínios Cada Um De Mais Uns Spoilers Vamos Falar Bem Breve Então Ahm Vamos Arrigar Aqui Com Pudor Bom Qual Que é O Relevo Da O Próprio Nome Já Fala Na Áries Morro Morro Então O Nosso Relevo São os Mares Morros São Morros E Como São Formados Esses Morros Então Qual Processo Estão Sofreendo Desgaste Em Tenterismo Elas Formações Antigas E Esse Desgaste Está Sendo Segmentado Em algum Lugar Tá Certo Pra onde Vai sedimentando Para as depressões Para a costa Para a zona Vitorânea Beleza Qual Que é O Fator Primordial Ali Para Para que Aconteça Esse Formato Justamente Em Temperismo Então Esse Formato Que o Temperismo Escupe A gente Nomeia como Mar de Morro Meia Laranja Ou Pão Pão De Açúcar Ou Então A gente Caracteriza Morros Mamelonários Que é Esse Curvo É Uma Gama De Nomes Que Dizem Tudo A Mesma Coisa Beleza Como Que é O Sol Dessa Região O Sol Profundo O Que Quer Dizer Que a Rocha Matriz Ela Está Mais Distante Desse Perfície Então Tem Essa Camada Ali Qual Que É Um Fator É O que Seria Um Obstáculo Então Para Nossa Agricultura Para Nossa Pecuária Justamente O relevo Não O solo Pode ser Um Pouco Mais Inclinado Mas Nada Impede Então A gente Consegue Com Estudo Tecnologia Aplicar Algo Vamos Falar Um Pouco Da Nossa Hidrografia Aqui Como São Os Físicos São Planáuticos Quer Dizer É Um Rio de Planalto Então Se Planalto São Regiões Um Pouco Mais Altas Ele Vai Descer E Vai Ter Essa Diferença De Altitude Vai Caracterizar Uma Queda E Novamente A gente Está Com Potencial Hidroelétrico Outra Questão Assim Como Ali No Rio São Francisco A gente Por Períodos De Seca Períodos De Vais De Pasantes E Na Região Da Mata Atlântica Muito Evidente Isso É Porque Quando a gente Fala De Cabeça D'água Há um Fato Interessante No Verão Aí Cachoeira É perigoso Tem Tromba D'água Na Verdade O Tromba D'água Ele É Destinado Para Ciclones Que Acontecem No Mar Aquela Imagem Parece Uma Tromba De Elefante Formada De Água Aquilo É uma Tromba D'água Em Rios Corpos D'água Em Cachoeiras Nós Chamamos Esse Fenômeno De Cabeça D'água Quando Jove E Essa Água Vem De Uma Força Repentina Tá Certo Clima Vou Comentar Aqui Da Imagem Clima É tropical Ímido Predominantemente Por Que Porque Também Temos Tropical De Altitude Em Algumas Regiões Então É As Regiões Onde As Altitudes São Mais Elevadas Nós Caracterizamos Como Por causa De Altitude O que Muda Isso A gente Vai Ver No Nosso Grápido Daqui A pouco Mas A grande Diferença São As Temperaturas E As Chuvas Que A Precipação É Mais Contínua Ao Longo Do Ano Essa Imagem Aqui Já Vamos Fazer O Nosso Final Mas Ela Remete A Questão Deslizamentos Encostas Isso É Muito Amém Então Se tem Ligado Vai Falar Ali De Mata Atlântica Algum Sinistro Alguma Catastro Natural Vocês Sabem Que É O Deslizamento Por Conta Da Forma Do Releto Certo A Forma A Irregularidade Das Construções Então Muitas Vezes Essas Construções Não Possuem Um Projeto De Engenharia Ou Mesmo Uma Fundação Muito Profunda E Consiga Sustentar E Aguentar Cargas D'água Muito Elevadas Geralmente Acontece No Verão Quando Chove Muito E Por Não Retirarem A Vegetação A Água Desce Com Uma Velocidade Maior Ela Não Tem Muitos Obstáculos Para Que Ela Pare Então Ela Vai Adquirindo Mais Ou Então A Própria Saturação Do Solo Que Vem A Saturação A Quantidade De Água Presente No Solo E A Pressão Que A Carga Das Edificações Exerce Sobre Solo Ele Não Aguenta Então A Tensão Ali É Muito Alta Usando Alguns Termos De Engenharia Mas Não Se Preocupe Com Esse Solo Vai Ceder Vai Desmoronar Vai Cortar Quebrar Beleza Olha só O tamanho Então Dos estragos Tem Um Estalamento Grande E Chama Muita Atenção Porque Quando Isso Acontece Leva Muitas Vítimas Junto E É Como Por exemplo Um acidente De avião São Muitas Vítimas De Uma Vez A Mesma Coisa Ali Com Um Deslizamento Muitas Vítimas De Uma Vez A Grande Prequisa Poderia Ser Evitada De Maneira Não É Muros De Arrino Eu Estou Falando Isso Porque Terem Argumento Às vezes Uma Redação Pode Trazer Isso A Tona Então Muros De Arrino Com Materiais Ecológicos Plantio De Árvores Vão Sempre Focar Na Prevenção A Remediação Sempre Vai Ser Algo Mais Caro E Mais Difícil De Se Aplicado Eu Falei Ali Do Nosso Climatograma Olhem Então Aqui A Diferença O Tropical Úmido E Tropical Da Altitude O Litoral Ali Na Verdade Nosso Litoral Do Brasil Todo É Os Mares De Morro Que Possuem Dois Climas Distintos Nos Mares De Morro Na Mata Atlântica Além da Amplitude Terme Que é O Grande Diferencial Desse Clima É Aqui A Nossa Cluviosidade Assim Como Os Demais Durante Os Meios De Inverno Temperaturas Mais Amenas A Precipitação É Menor Já No Tropical Úmido Isso Se Inverte Então Chega No Inverno Não Vamos Para Praia Chega Lá Chuva 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 Por Que Isso Acontece Aí Tem Um Aspecto Que A gente Viu Lá Na Na Sala De Clima Ou De Relevo Agora Eu Não Estou Lembrado Está Em Clima Chuvas De Verão Chuvas Convectivas E Chuvas Orográficas Então Nesse Caso Aqui Nós Temos As Chuvas Orográficas Por Que Estamos No Relevo Vocês Fez Ainda Então A massa De Ar Vem Carregada Começa Subir O Relevo No Que Muda Precipita Beleza Então Essa Precipitação Aqui É Caracterizada Pelos Massos De Ar Que Chegam Nesses Mês Carregados De Água Ficou Claro Por Enfanto A Questão Ficou Beleza Então Vamos Ver Todos Os Climatogramas Os Geogramas Que Estudamos Até Aqui Vamos Lá Ó O Amazônico Fácil Fácil De Identificar Pela Precipitação Aqui Onde Vivemos Aqui Na verdade Vivemos Na área De Transição Mas Nosso Climatograma É Bem Similar Duas Estações Bem Definidas Lembram Disso Uma Quente Chuvosa E Outra Com Temperaturas Um Pouco Mais Amenas E Mais Secas Beleza A Caatinga É Só olhar Para a Precipitação Já É O O O O O O O Amazônico E Aqui Temos Os Dois Na Mata Atlântica De Altitude A A Temeraturas Mais Frias Coincidentes Com Baixa Precipitação E Nas Zonas Litorâneas Aqui Nós Vemos As Chuvas Concentradas No Inverno Então Esse O Grande Diferencial Beleza Olha o que Eu falei Do Chuva Orográfico Então Vem Que O Barla Vento Carregado De Umidade Subriu Mudou Pressão Mudou Temperatura Choveu E O Vento Segue Seco Solta Vento Beleza Solta Vento Olha que Bonita Nossa Atlântica Não Fauna Flora Extremamente Diversificada Vamos Falar Um Pouquinho Da Vegetação Então O Próprio Nome De Domínio Mata Atlântica Uma floresta Densa Mais Densa Que A floresta Amazônica Percebam Quando eu digo Densa As árvores São mais Próximas Uma das Outras Por Não Ter Um Porto Tão Grande Então Dá Espaço Para As espécies Estarem Mais Juntas Beleza A Biodiversidade Como eu Vejo Comentário É Muito Biodiversidade Porém Ela é Muito Devastada Tem muito Perigo Tanto Para Faunas Quanto Para Fora Olha os Leões Dourados Então É Uma Questão Também Está Aparecendo Muito Na TV Pode Ser Que O vestibular Traia O Tráfico De Animais As Leis Estão Ficando Mais Grandes Aumentando O Tráfico De Animais Passou Ontem Algumas Reportagens Sobre O Pau Brasil Essa Coloração Um Pouco Mais Avermelhada Então Pau Brasil Ele Foi No No Começo Foi Eu Grande Responsável Por Desmatamento Passado Tempo Nós Tivemos A Cultura Da Cana E Do Café Já Passou Um Pouco Agora Mais A Cana Vem Desmatando A Cana Desmatou Muito Na É Colônia Colomial O Café Depois Na Chegada Dos Imigrantes E Teve Até Não sei se Vocês Lembram Da história A República Do Café E Hoje A Cana Volta Desmatar Em Outras Regiões Ainda Na Mata Atlântica Também Apenas A Então Pode destacar Esses dois Períodos No Período Colonial A Cana Só Mais No Nordeste E Café No Sudeste Vamos Falar Agora Da Urbanização Vocês Precisam Saber Da Urbanização Relacionada Com Mata Atlântica Mais De 75% Da População Vive No Domínio Da Mata Atlântica E Vejam Vamos Voltar Aqui No Nosso Mapa Rapidinho Vejam Vejam A dimensão Do Brasil A dimensão Do Domínio Por Que É A Tendência De Colonização Da Ocupação Do Homem No espaço Na Na Região Litoral Então Os Grandes Centros Urbanos A Maioria Deles Estão No Litoral Beleza Maior Delas São Paulo Quando Eu digo Litoral Não Necessariamente Na Praia Na Região São Paulo Está Uma Hora Ali Desde Santo Agora Para Fechar Aqui O Desmatamento Uma Região Extremamente Desmatada E Como Comentamos Na aula Passada É Um Hotspot Geográfico Ou seja É Uma Área Que Postui Rica De Biodiversidade Até Mais Ali De 70% Da Sua Biodiversidade Natural Original Endêmica Das Especies Endêmicas Extintas Beleza É É É É Aqui Só A Questão Do Desmatamento A Taxa Anual E Agora Essa Taxa Isso É Só Até 2016 O Ano De 2019 E 2020 Isso Cresceu Muito Eu Não Através Esse Dado Mas Se Pesquisarem Encontram Muito Facilmente Pontos Confiáveis Como Ibama Podem Podem Pegar No IPGE Também Redisceram Para Algumas Outras Fáginas No Mais É Isso O Domínio Amazônico Eu Destaquei Que os Principais Pontos A gente Poderia Falar Horas Sobre Ele Como Qual Se É Outro Domínio Mas Seja Uma Forma Mais Breve Sacana Aí Vocês Precisam Carregar Para o Enem Alguma Dúvida Não Sem Dúvidas Beleza Deu Para Entender Então Deu Sim A aula Foi Muito Boa Valeu Então Tarefa Para Fazer Bacurau Vale A pena Sério Confia Se eu Assessi Cinco Minutos Não Nada A ver Eu me De Professor Recomendar Não Sério Bem Louco Sério Então Pode Assistir Que Vale A pena Valeu Pessoal Boa noite Então Vou Parar Obrigado Pela aula Cia